Música Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que acrescerem diretamente todas as coisas, segundo o nome do Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Música